Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo jogo Segundo jogo dessa série entre o Gravy Razorwing Diretamente da ESL Pico Preciso 89 E os dois estão conversando aí sobre o primeiro etapa Razorwing perdeu aquela expansão e E agora se vai ter alguma coisa diferente Pelo visto o Gravy está indo para uma build diferente Do que foi no primeiro jogo Está indo com Crypta First e Altar Atrasado Significa que pode, pode, pode ser um Death Knight com Teste Fiends Então, esse lado do Razorwing está fazendo Necessariamente vai sair, mas não necessariamente vai ir Tão rápido assim para Headhunters Então, as Fiends não botei tanto dano Não vou responder tão fácil assim As movimentações do Razorwing em si O jogador curata quiser fazer ali no começo do jogo Então vamos que vamos Vamos que vamos para a partida O GJWK comentou aí na Twitch Fortes Agora pode jogar 2x2 sozinho Agora ele está com dois PCs É que você não viu que tem mais um PC aqui do lado Eu posso jogar um 3x3 Esse daqui Esse daqui É praticamente é tão fraquinho Que só consigo colocar na Twitch Mas vamos lá, galera Eu preciso de 3 contas Só tenho uma conta, galera Foi bom Cript Lord Fiends Ok, não vai ser Death Knight Fiends Brave Como eu pude Como eu pude desconsiderar isso O garoto é a verdadeira essência do Crypt Lord Novamente o Razorwing querendo abrir expansão No jogo passado No jogo passado teve uma contenção muito grande Só que No jogo passado O Crash tirou o herói muito mais cedo Neste daqui Ele vai ter acesso Aos Aos bizourinhos Graças ao cemitério Que foi feito Mais cedo Do que o normal Então ele consegue levantar Mais dois corpos Para quem Vai primeiro fazer este campo Lá do outro lado Do Razorman Abrindo expansão E o Krav já conhece Tão bem o jogo do Razorman Que ele está mandando Pela segunda vez Scout No começo do jogo Para ver se tem Se vai ter Fast Exp Lá Do lado do Kroata Então acaba encontrando Essa informação E agora resta saber Krav Você vai abrir expansão Ou não vai? O campo do golem De pedra Foi iniciado Vai querer brigar mesmo aqui? É Vai querer brigar mesmo Por aqui Velho Expansão fechada Fechadíssimo Com expansão Ali O garoto Kroata Ele montou Uma lan house Literalmente É mais ou menos A gente joga online Um amigo meu Veio aqui Me visitar Mas a gente joga online A gente não joga em lã Não tem mais tanto jogo Hoje em dia Para jogar em lã Ele joga o Aircraft Mas Não é nenhum Pro Player Então Já fica desequilibrado Se ele quiser jogar Contra mim Quem sabe O AJ O AJ Ali contra a bot Vamos lá Razerman Consegue abrir expansão Segue na produção Intensa de grunts Farseer vai tentar Fazer algum estrago Aqui dentro Da base principal Prev não foi De expansão Não foi de expansão Vai tentar cercar Por aqui O garotão E o Surround Veio Vai ter que forçar O Televote Ou não Vai Ele tenta finalizar Shadow Priest Não dá tempo De finalizar E volta Para a base Volta tranquilo Consegue até Recuperar um pouquinho De vida E expansão Quase sendo fechada Só que a contestação Vai vir Quentíssimo Quentíssimo Passa uns minutos Porque Vai ter level 3 Vão ter muitas Crop de Fiendes E Pessoalmente Não sei qual vai ser O timing Que o Krabby Vai querer Contestar Essa expansão Como ele está Terminando a Tier 2 Ele pode esperar Um segundo herói Pode pegar Um herói da taverna Também Para fazer Uma pressão direta Antes que tenha Algum tipo de defesa Por aqui Talvez Aproveitar Do fato Que ele vai ter Dois heróis E O Orc Ainda não Ele já está No timing Bom Onde Tem algumas Bom nível Principalmente Envolvendo Bizourinhos No level 2 Está faltando Um pouquinho De sustain No level 2 Vai ser interessante Death Knight Como segundo herói Já Repõe Um pouquinho Da falta De sustain Que tem nessa estratégia O ideal seria Algumas Estátuas Ele pode ir Para Tier 3 Também É um timing Interessante Que ele pode buscar Com 3 heróis Com Destroyer Para lotar Por aqui Ele está tentando Fazer essa movimentação Com Os visorinhos Mais Para manter O adversário Naquela região Então Criar um Gap Uma diferença Da XP Enquanto o Crypto Hoje vai estar No level 4 Aqui está No level 3 Porque Está forçando Constantemente A vir Defender Aqui com esses Bizourinhos Shadowhunters Segundo herói Para os Orcs Death Knight Já apareceu Agora vem o que? Terceiro herói? Agora em Totem Já deu as caras Por aqui É uma base Contra duas Lembrem-se disso Uma base Contra duas Death Knight Já está na área Tem um sacerdote Das sombras Por ali Cura bastante Crypt Lord Crypt Lord Vai tentar Forçar um pouquinho Desse Surround Não consegue Tem um Grant ali Perdido Bloqueia 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 O caminho Conseguiu Uma eliminação De graça E Bizourinhos Tentando Criar impacto Tentando Encher muito O saco Do jogador Orc Status Como eu tinha comentado Precisa de um pouquinho De regeneração De mana E de vida Em área Chegando a tier 3 Seria interessante Puxar Também A forma De Destroyer Para conseguir Cancelar Os lobinhos Duas Duas Diademas Duas Circles Pega o level 2 Vai ter acesso A aura Mas ainda Sem a principal Ação Foca Aí Do Jogador Francês Será na Contestação Ou numa Briga Na tier 3 Razermain Um bestiário Dois bestiários Juntamente Com Taurin Totem Está chegando Aqui Com o upgrade Para conseguir Neutralizar Com os Visourinhos E Krav Segue No Farm Upgrade De Destroyer Leech Como terceiro Herói Pegar Aquela Orbzinha Também Pode ser Uma contestação Tier 3 Contra Tier 2 Mas Me preocupo Porque o Razermain Está tirando Muita Unidade Muita Unidade Mesmo O que aconteceu Em upgrade Está 0-0 Garoto Croata Crescendo No jogo Enquanto A França Segue Na tentativa De farm Leech Terceiro Herói Já vai Aparecendo Compra Orb Tem alguns Itens Que podem Ser Transferidos Para O Leech Por aqui Leech Vai ficar Com Mais 5 Mais 17 19 Mais 21 Mais 24 Pontos De dano Leech Vai chegar Quintíssimo Já Mas ele Precisa Aparecer Por enquanto Tem muitos Itens De dano Que podem Ser Transferidos Para Esse Leech Dá até Falta Espaço No inventário Para ele Espaço No inventário Para esse Leech Leech Vai Ser Um ponto Bem Importante Nesses Próximos Minutos E aí Vai passar Os itens Para o Garotão Quem Ele vai Receber Já Estão Se Encontrando Por aqui Ainda Não Ganhou Nenhuma Esse Garra de ataque Mais 12 Ele conquistou Aqui Um dos Melhores Itens Para o Leech Receber Está aqui Com mais 22 Com as duas Garras E com a Orbe Da corrupção Ainda mantém Alguns outros Itens Principalmente Itens de Inteligência Nos heróis De força Ali na De frente Até Expand De unidade De magia Ele Deve Coie A sua disposição E Consegui Fazer Um estraguinho Exatamente Como ele Está tentando Buscar agora Leech Segue aí Dispunindo Bastante Dano Mais algumas Unidades Vão caindo Hazelman Cai De 70 Para 67 Perdendo Mais algumas Unidades Mais um Próprio Bonito 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 Empenho Por aqui Para neutralizar Está conseguindo Fazer uma Boa sequência De eliminações Crave Apesar da Desvantagem De não ter Aquela Expansão No começo Do jogo Está conseguindo Fazer uma Excelente Contestação E o Hazelman Só Aceitando Essas Perdas Hazelman Caio Para 55 O Hazelman Cai para 45 Agora Quem está Apanhando É o Farsir O Farsir Está tomando Muito dano Está tomando Muito dano Ele vai tentar Fugir Ele cumpre Uma poçãozinha Mas quanto tempo Que ele vai conseguir Segurar Quanto tempo Que ele vai conseguir Resistir por aqui O Shadowhunter O Shadowhunter Já está caindo Ele cai E cai Muito 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 Rápido Crave Veio Num jogo Sensacional E hoje O garoto Está micrando Demais Crave Ele não Se afogou Para contestar A expansão Desde o começo Do jogo Ele sabia Qual era o timing Que ele podia contestar Sabia que Se ele pegasse Bons itens Ele ia ter Uma boa Estrutura Para os seus heróis E estava Com itens Incríveis Para conduzir Essa briga Conseguiu ter Muita mana Tanto Para o Crypt Lord Uma boa resistência Para o Crypt Lord Para o Death Knight E o Link Estava bem forte Então Ele não se afogou Simplesmente falou Vou reunir As peças Que eu preciso E vou fechar Vou dar o checkmate Quando tudo estiver Já montado No tabuleiro Então foi exatamente O que ele fez Cuidadoso E Bem calmo Para você Fechar Esse jogo Por aqui